Começa agora! Diário Econômico Original Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso Bom dia, pessoal! Hoje é quarta, 19 de abril de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. E finalmente a proposta de lei que estabelece as novas regras fiscais foi publicada. Veio sem grandes novidades em relação ao que já se especulava nos jornais e segundo fontes também em linha com o que foi apresentado para as lideranças do Congresso, o que deveria facilitar sua tramitação por lá. Só que agora a gente vai ver como vai se comportar a oposição, que diz desejar regras mais rígidas, e o próprio PT. Parte dele tem mostrado preferência por algo mais flexível. Alguns pontos que valem mencionar. Pelas regras, então, as despesas de 2024 partem das despesas desse ano, acrescidas do IPCA de 2023, mais o que as receitas tiverem crescido em termos reais até metade desse ano. Parece confuso e é mesmo. Simplificação não é o forte desse marco, o fiscal, não o Caruso. O que eu quero que vocês percebam são duas coisas aqui. O incentivo para bombar a receita, para poder gastar mais, então preparem os seus bolsos, e o incentivo de uma inflação maior no fechamento do ano, também para gastar mais o ano que vem. Outro ponto, se eu não me perdi nas contas, a gente teve um total de 13 exceções às regras de contenção de despesas. Parte não é novidade, já estava fora do teto de gastos ou veio com a PEC do piso da enfermagem. Então para os mercados acabaram pegando nada. E se confirmou também que as despesas com acordos de precatórios ficam de fora. Precatórios, aliás, vai ter um baita ajuste futuro de contas, mas que vai acabar transitando fora do radar das regras fiscais, o que não é legal. Outra confirmação foi de que o descumprimento da lei não pode mais ser considerado um crime de responsabilidade. Antes, a equipe econômica respondia na física, o que obviamente era um forte limitador de irresponsabilidade fiscal. Regras sem responsabilização me lembra bastante aquela frase de um antigo chefe meu que dizia que filho feio não tem pai. Juntando tudo, quem já vinha então acenando positivamente para o marco fiscal, não deveria ter grandes motivos para mudar sua cabeça. Já quem tem dúvidas sobre a sua operacionalização, também vai seguir com essa visão. Aliás, um jeito de perceber a dificuldade de se operacionalizar essa regra, que é tão dependente de receita, foi todo esse imbróglio que a gente viu envolvendo a taxação de compras no exterior de até 50 dólares. É a famigerada taxação da Chain, Shopee e AliExpress. Lula repetiu Bolsonaro e mandou a equipe econômica desistir da medida. A pressão da opinião pública nas redes sociais acabou reverberando no Palácio do Planalto, inclusive com respingos na primeira-dama Janjalula. No fundo, é difícil imaginar que tem 100 bilhões de reais dando sopa por aí a cada ano, que a sociedade civil e o Congresso vão dar ok para essa subida de impostos, e que isso também não vai prejudicar a arrecadação via redução de um PIB de um país que já tem uma bela carga tributária. Mas enfim, vamos lá. Resumo da ópera, então, do dia. O dólar voltou para mais perto de 5, os juros futuros subiram de 10 a 15 pontos, mas a Bolsa, que não gosta de impostos, e os impostos saíram da história, pelo menos por enquanto, acabou conseguindo resistir no 0 a 0. Para a agenda do dia, os destaques são a produção industrial de fevereiro aqui no Brasil, recuperando todo aquele tempo perdido com as revisões metodológicas do IBGE e o atraso nas divulgações. Veja o que a gente está falando da produção industrial de fevereiro ainda. A gente espera aqui uma queda frente a janeiro desse ano e também frente a fevereiro do ano passado também, que se confirmada, seria a maior queda anual desde maio do ano passado. A indústria está começando mais enfraquecida esse ano também. Já lá fora, sai o tal do livro beige do FED, que é essencialmente um resumo de alguns pontos anedóticos sobre a economia nos 12 distritos que têm FED regional. Ele é feito para trazer basicamente conteúdo para a reunião que o FED vai ter agora em maio. O que eu vou procurar lá nesse documento são leituras qualitativas relacionadas ao impacto do estresse no sistema bancário, sobre os empréstimos, sobre o crescimento e sobre a confiança das empresas e dos consumidores. Para isso, eu também vou caçar comentários relacionados à evolução do mercado de trabalho e pressões de custos e pressões inflacionárias. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu o Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.